O negócio lá E já está sequestrado Não vai acontecer nada Dificilmente Só se Deus intervir Só se Deus quiser Que algo aconteça Porque lá está tudo amarrado Os caras conseguiram amarrar tudo muito bem Eles não iriam deixar essa CPMI vir à tona Caso eles não conseguissem amarrar ela Fizeram de tudo para que ela não fosse à tona E articularam para que agora Para que eles conseguissem tomar o poder nela Porque se não tivesse conseguido isso Possivelmente, provavelmente Iria cair todo mundo Todo mundo, gente Iria cair todo mundo Porque iam convocar aquelas pessoas que foram filmadas lá Elas não iriam aguentar a pressão Iria acabar soltando a capivara de muita gente que está envolvida Que eles acusam de ser as pessoas da direita Mas parece, 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 parece que não é bem assim que funciona o negócio Até mesmo porque tinha lá um general distribuindo aguinha para os terroristas E mais uma vez E mais uma vez, né O monarque, ô monarque O monarque não segura a língua, né Ele não consegue se segurar E mais uma vez teve aí seus perfis bloqueados, né Infelizmente Esse é o país que a gente vive Onde acusaram o tempo todo O Bolsonaro de um ditador Quando, na verdade Nós sabemos quem é o verdadeiro, né pessoal O Brasil